Saulo CB, divulga sóis 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 Esquece tudo que eu falei, eu juro que eu não pensei Foi tudo da boca pra fora, meu amor te amo tanto, por que que não voltava? Eu fui egoista demais, mas hoje tô voltando atrás Não posso viver sem você, eu largo a vida de gado pra não te perder Eu fui egoista demais, mas hoje tô voltando atrás Não posso viver sem você, eu largo a vida de gado pra não te perder Mais um sábado eu aqui, esperando voltar pra mim Por que você não vem me ver? Arrependido e o coração doente, você não sabe que estou sofrendo Tenho tanto pensado em você Esquece tudo que eu falei, eu juro que eu não pensei Foi tudo da boca pra fora, meu amor te amo tanto, por que que não voltava? Eu fui egoista demais, mas hoje tô voltando atrás Não posso viver sem você, eu largo a vida de gado pra não te perder Eu fui egoista demais, mas hoje tô voltando atrás Não posso viver sem você, eu largo a vida de gado pra não te perder Não posso viver sem você, eu largo a vida de gado pra não te perder Eu fui egoista demais, mas hoje tô voltando atrás Olha o forró no interior, só presta na poeira Aqui o garro viva, água com cerveja Eu já bebi demais, tudo com a mulherada Joga a cachaça, joga a cachaça O paredão tocando e a poeira vai subir Solta o solo do vaqueiro que o povo sacudir Olha o forró no interior, só presta na poeira Aqui o garro viva, água com cerveja Eu já bebi demais, tudo com a mulherada Joga a cachaça, joga a cachaça O paredão tocando e a poeira vai subir Solta o solo do vaqueiro que o povo vai subir Olha o forró no interior, só presta na poeira Aqui o garro viva, água com cerveja Eu já bebi demais, tudo com a mulherada Joga a cachaça, joga a cachaça O paredão tocando e a poeira vai subir Solta o solo do vaqueiro que o povo vai subir É o piseiro do Bredi Se é pra tocar no paredão Hoje é sexta-feira, dia de torra salada Bico de rapariga, fumaça e garra ao contrário Essa muda é muda mesmo, mastiga a abelha com mel Manda foto pra esconduar de tudo motel Sextou, 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 eu sei E já que tu cês doido, então senta mais uma vez Hoje é sexta-feira, dia de torra salada Bico de rapariga, fumaça e garra ao contrário Essa muda é muda mesmo, mastiga a abelha com mel Manda foto pra esconduar de tudo motel Hoje é sexta-feira, dia de torra salada Bico de rapariga, fumaça e garra ao contrário Essa muda é muda mesmo, mastiga a abelha com mel Manda foto pra esconduar de tudo motel Sextou, 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 eu sei E já que tu cês doido, então senta mais uma vez E já que tu cês doido, então senta mais uma vez E já que tu cês doido, então senta mais uma vez Quero saber quem eu fui, toda a minha história Passado e glória, estrela perdida Quer saber quem eu fui, olha na estante Meus troféus brilhantes, refletem minha vida Fui o medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quis ser um bom vaqueiro Fui uma linda história bem contada Campeão de vaquejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui no amor quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo nos braços De um coração vagabundo Quero saber quem eu fui, olha na parede O retrato dela O retrato dela, todo empoeirado Quer saber quem eu sou, vejo aqui do lado Pendurei minha cela e o meu jibão rasgado Sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um puteiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou ponto final, sou despedida De alguém que perdeu na vida Por amor sem ser amado E hoje só restou lamentação Eu perdi pra solidão O prazer de correr no gato Música Foi vivendo de vaquejada Na profissão do vaqueiro Sou mais um lutador Sou caro, sou guerreiro E depois das corridas Tem sempre o desmanteiro Lá vai beber cachaça Na morada, safizeiro Vivendo de vaquejada Na profissão do vaqueiro Sou mais um lutador Sou caro, sou guerreiro E depois das corridas Tem sempre o desmanteiro Lá vai beber cachaça Na morada, safizeiro Que vidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada A mistura perfeita Fizeiro com vaquejada Vou jogar água no terreiro Que hoje vai ter desmanteiro Hoje é dia de piseiro Bota as calças e deixa a volta Vamos se divertir É dia de piseiro E a poeira vai cobrir Joga água no terreiro Que hoje vai ter desmanteiro É dia de piseiro Bota as calças e deixa a volta Vamos se divertir É dia de piseiro E a poeira vai subir Vou vivendo de vaquejada Na profissão do vaqueiro Sou mais um lutador Sou caro, sou guerreiro E depois das corridas Tem sempre o desmanteiro Lá vai beber cachaça Na morada, safizeiro Vou vivendo de vaquejada Na profissão do vaqueiro Sou mais um lutador Sou caro, sou guerreiro E depois das corridas Tem sempre o desmanteiro Lá vai beber cachaça Na morada, safize E que vendia mais ou menos Essa eu não troco por nada A mistura tem feito piseiro Com a fichada Vou jogar água no terreiro Que hoje vai ter desmanteiro É dia de piseiro Bota as calças e deixa a volta Vamos se divertir É dia de piseiro E a poeira vai E jogar água no terreiro Que hoje vai ter desmanteiro É dia de piseiro Bota as calças e fecha a volta Vamos se divertir É dia de piseiro E a poeira vai subir É dia de piseiro É dia de piseiro É dia de piseiro